E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal OPS Destroy Game E hoje eu trago para vocês mais um vídeo falando sobre a Oi Fibra Pessoal, desta vez eu trago para vocês um teste no qual eu vou fazer aqui no Xbox One Teste de 200 MB de velocidade da Oi Fibra Por que eu estou fazendo no Xbox One? Eu tentei fazer no meu computador, porém, por mais que seja GB a placa de rede Estava dando problema, eu não estava conseguindo fazer o teste com eles Então resolvi fazer o teste aqui no Xbox One e pronto, passou de 220 Chegou 223, 225, 210 de download com 15, 16 de upload Pessoal, a Oi Fibra está com promoções, com planos novos Dá uma olhada lá no site 200 MB de velocidade a partir de R$99,90 por mês, aproveite Tem incluso o Oi Play, você vai poder acessar O Oi Discovery Kids, o Watch Apps Tem o Noge, o Fox, o HBO Go, diversos aplicativos Aqui vocês vão poder escolher O meu plano, no qual eu selecionei Foi justamente 200 MB com o Oi Play, R$99,90 E também com 5 plays em cruzo Eu vou dizer para vocês Foi o Fox, o Kids Temos aqui o HBO Go e tem mais um no qual eu não estou conseguindo visualizar Então pessoal, vamos lá, vamos fazer o teste Bom pessoal, lembrando a vocês aí Que o plano promocional tem validade de um ano Após o ano vai sofrer alterações Eu não sei quanto vai ser esse valor alterado Mas pessoal, está valendo muito a pena E lembrando também, galera O telefone fixo é ilimitado Com esse novo plano Tá ok, galera? Então aproveitem E lembrando também Bom, está aí pessoal Teste concluído 209 de download Com 72 Kbps Pessoal, 209 MB de download Com 15.43 de upload Como vocês podem ver Não teve nenhuma perca de pacote E a latência está 132 Por que está 132? Porque o teste é feito nos Estados Unidos A latência também está ótima Para a galera que quer jogar Quer se divertir Agora vamos tentar fazer esse teste Nos navegadores Espero conseguir um navegador bom Para a gente poder fazer o teste Acho que eu estou só com É Só com Microsoft Edge Vamos tentar achar um site legal Para a gente fazer Esse teste aí Não vou fazer na minha conexão Porque sempre que eu faço Dá ruim Vou tentar ver se no Brasil Banda Larga Eu consigo fazer aqui o teste Brasil Banda Larga Vamos lá Já está a tela na tela Eu consigo achar ele aqui Cadê ele? Aqui ó Vamos ver quanto que vai dar Esse teste ali no Brasil Banda Larga Vocês viram que pelo videogame Bateu ok ali né Pelo servidor da Microsoft Vamos ver por aqui Aqui Bom Está aí né Como vocês podem ver Aqui no Brasil Banda Larga A velocidade bateu 106.85 De download Com 16.87 Provavelmente está tendo algum problema Referente ao site Porque Eu testei com o servidor da Microsoft E vocês puderam ver Que a velocidade bateu acima de 200 Deixa eu ver aqui um outro site Vamos tentar ver aqui pelo da Coppel Cadê? Coppel.net Depois eu posso tentar também na Oacle Fazer o teste Ping bateu 16 Download está batendo 195 200 Download 207 209 208 200 Eita vai passar galera Aí sim Vamos ver 219 De download Galera Só que o upload aqui já não Na Coppel bateu baixo Bateu 4.7 4.8 Aqui não passou E 5 né De upload Vocês podem ver aí ó Download 219.90 E aqui 4.7 Agora vamos tentar fazer Novamente o teste Mas vamos fazer Tentar fazer na Oacle Pera aí Velocímetro Aqui vamos ver se o da Oacle vai funcionar E como vai ser o teste Ali na Oacle Pessoal está pequeno Porque eu estou usando Tá Usando aqui justamente A parte do navegador Do Xbox One Tá Inclusive está se comportando Muito bem aí pelos testes Vê ali Tá aí pessoal Também batendo acima Dos 200 megabytes Aí O que é contratado né Tá aí 212 Agora vamos ver o upload Tá aí ó Na speedtest da Oacle Já está batendo também Um contratado 16 15 Tá batendo até acima né Porque o contratado É com 15 Upload Galera Ainda está muito baixo né Espero que eles consigam aí Melhorar um pouco mais Em termos de upload Tá Como vocês podem ver ali ó Deixa eu tirar isso aqui Da frente 212 Megabyte Por segundo Por 17.8 E o ping Galera 9 de ping Tá Deixa eu mudar o servidor Aqui de teste Vamos botar aqui O da TIM Vamos ver Quanto que vai aparecer Ali Cadê Deixa eu ver se apareceu Não Espera aí Que eu fiz uma besteira Deixa eu atualizar novamente A página É ali eu não estou conseguindo Acessar Para modificar Fazer outro teste Vamos ver se vai bater Novamente aí Contratado Tá carregando Tá aí pessoal Mais uma vez Bateu aí 24 de ping Agora né Servidor Ao conecta 215 de download Tá 0.15 Kbps Com 16.93 Tá top galera Agora vamos fazer O último teste Novamente Lá no servidor Da Microsoft Vamos ver Quanto que vai bater De download E upload E o ping Tá Tá aí pessoal 208.68 208.68 Com 15.39 Upload Tá ótimo galera Lembrando a vocês pessoal Esse plano De 200 MB De 200 MB Com o E-Play E com Os 5 plays Vocês tem que colocar Em débito automático Tá ok Não sei se é Obrigatório O meu não ficou Em débito automático Eu optei por Permanecer Com ele Na fatura Porque eu já sou cliente Eu já tinha 100 Passei para 200 Tem 3 modalidades Tem o Smart Tem o Avançado Temos também O Top Eu vou tentar mostrar Para vocês aqui Pelo navegador Deixa eu colocar aqui Oi Fibra Vou deixar o site Para vocês Aí na descrição Ok Vamos aguardar ali Internet Oi Velox Nada a ver Não é Velox É Fibra Tá aqui pessoal Oi Fibra 200 MB De 119,90 por mês Por 99,90 ao mês Mais Oi Play Com seus filmes E séries favoritas Mais Wi-Fi Up Mais estabilidade E maior velocidade Pessoal O modem No qual eles trouxeram Aqui que eu pedi Para trocar o meu modem Trouxeram o modem Da Nokia Tá um preto Não consegui ver ainda Ali o modelo dele Mas ele tem Tem duas bandas De rede E relis Tem 2.4 E tem de 5 GHz 5 GHz Também é top Galera Passou de 100 Aqui A minha velocidade No Wi-Fi Tá aí pessoal Tá aqui os planos Até 200 MB Top Esse aqui é o top 149,90 Fox O Kid E outros App Estão com 85 Plays Temos aqui Temos aqui O Wi-Play Seu portal de conteúdo Também incluso Com 35 119,90 Tudo 200 MB Galerinha Wi-Play Seu portal de conteúdo Online Tá aqui Personalize Meu plano é esse aqui O Smart 99,90 200 MB Tá ok E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí tá Desejo todos aí Uma ótima tarde Tamo junto galera Um abraço para vocês E obrigado Fui